Quem é a famosa que levantou a mão sem querer num leilão e acabou comprando um quadro de 12 mil reais? Quem é o cantor? Gente, é o seguinte, ela foi obrigada, na verdade, a pagar esses 12 mil reais numa obra de arte. Na verdade, foi um engano. Ela vai contar como é que foi, a gente vai mostrar ela aqui, mas é a mulher do cantor Léo Santana, lá do Rebolation, a dançarina Lorena Enfota. Dá uma olhada lá falando. Aí tava Preta Gil, Camila Queiroz e Tainara em cima do palco, fazendo um leilão, o qual eu não sabia o que estava acontecendo, o que eu estava dando na entrevista. Nisso, Camila Queiroz faz. Ei, Lore, emprota! E você? Aí eu fiz assim, ó. Tive assim, tô aqui. Quando eu fui ver, eu tava no meio de um leilão, pô. O que aconteceu tão rápido que ela fechou 12 mil, é de Lorena. Aí eu falei, é o quê, meu? Eu não sei nem o que que tá acontecendo. Gente, tá um leilão no quadro. Eu nem sabia resumo, eu comprei um quadro de 12 mil. Não, acho que ali parece um... Ela levantou a mão sem querer assim? Parece um autorretrato ali dela, né? Você achou? Os três, ela, ó. Parecido com ela, essa primeira ali de amarelo. Vamos lá, vamos seguir. Ai, tem mais gente que eu sei que pagou 12 mil num leilão. Você tá brincando? Lutinando! Pode contando. Eu posso contar? Aí, senta que lá vem história. Eu paguei, eu tive... Gente... Roberto Justus... Meu Jesus! Estava comandando um leilão beneficente. Ai, Deus! E eles estavam leiloando ali uma camisa do Palmeiras. Meu Jesus! E aí, camisa do Palmeiras, vamos ajudar aqui a instituição, tudo mais, papapá, Roberto Justus. E aí, eu tava lá no jantar. Aí, ele falou assim, mil reais aqui a camiseta pro fulano, mil reais a camisa do Palmeiras. Agora, o ciclano ali levantou dois mil reais e eu na minha, né, mano? Eu tava duro e tal. Fiquei, tô na minha, pá. Aí, oito mil reais a camisa do Palmeiras. O outro ali levantou dez mil reais a camisa do Palmeiras. E eu na minha, minha esposa do lado. Daqui a pouco... O cara bateu dez mil. Falei, o cara vai comprar por dez mil. Roberto Justus olhou e falou assim, tem um palmeirense aqui que ainda não deu um lance. Ele jamais iria deixar essa camisa ir embora pra alguém. Gotino. Aí, eu falei, oi, Justus. Ele, doze mil reais. Sensacional. Foi um ano que o Palmeiras ainda foi rebaixado. Meu Jesus. Você tem essa camisa ainda? Aí, eu fiz assim, minha mulher segurando minha mão ainda pra não levantar. A minha sorte é que quando chegou, o pessoal falou, não, inclusive, você pode parcelar. Eu falei, então parcelar, mas não deixa ninguém ver. Parcelou, ele veio a camisa, a camisa é bonita, tá, do Verdão e tal. Compensação, no ano seguinte, quando o Paulo começou o leilão, três caras se mandaram. Parou, rapidinho. Você lembra disso? Ah, amanhã tá muito cedo o programa, cedinho, ó. No ano seguinte, começou o leilão.